Agora está, estende o pé no chão, subiu, deixou, joelho ao peito, boa, estendeu, subiu, eu gostaria, vamos ver sempre mais lento, está bem? Joelho ao peito, estende, subiu, deixou, está fantástico, só mais uma, estende, subiu, deixou, tudo igual para o outro lado, passa uma bola para o outro esmelho e vamos estender lá, subiu, deixou, e volta, estende, e volta, desce, desce, devagar e joelho ao peito, e subiu, estendeu, subiu, ai, eu vou abrir o meu lado, vocês doem? Ninguém fala mais comigo, estende, subiu, deixou, e deixamos agora os dois joelhos, colocamos a bola, isto, viramos aqui dentro de mim, apoiamos o nosso joelho no colchão, muito bom, nosso cotovelo na frente, e quem preferir pode tirar os pés do chão, e ficar em posição de prancha, vem cá, vem cá, vem cá, desce, muito bom, vamos alunar atrás, fantástico, meninas, agora com a bola, deitadas do lado, vamos fortalecer a nossa coluna, força, força, bombar, a bola lá à frente, a mão abaixo, a cabeça espreada, e vamos levar a nossa perna de cima, lá atrás, sem perder o equilíbrio, e volta, e lá atrás, e volta, vou a dedos longe da bola, mais uma vez para trás, o joelho de baixo, pode estar ligeiramente ligado, vamos estender o joelho de baixo, e fazer uma tesoura, enquanto a perna de baixo à frente, e a perna de cima atrás, e volta, a abdominal contraindo, mais uma vez a tesoura, dentes longe da bola, e se sentir-se desconfortável, pode manter a perna de baixo parada, e manter só a perna de cima, e movimenta, e volta, mais uma vez, e volta, e volta, vamos subir, e virar para o outro lado, vamos abrir a nossa cabeça rapidão, e vamos levar a nossa perna de cima, lá atrás, e volta, e volta, e volta, e volta, tensas longe da bola, e vai lá atrás, e vem à frente, boa meninas, perdão treino da abdominal, vai atrás, tensas lindas, estendam a perna de baixo, e tesoura, vai de baixo, vai à frente, muito ligado de cima, vai para trás, e volta, e volta, muito bom, ótimo meninas, e volta, leve os joelhos sempre, estendidos, afasta, e volta, e volta, mais um peito, muito bom, agora, vamos colocar alguns joelhos no couchão, até a nossa bola de baixo, atraso dos joelhos, muito bom, активo as guard intra das noces abbas dos ombros, E vamos subir a coluna lá para o pé. Há com o seu gato cheio de fome. Voltamos. Crescemos a nossa coluna lá para o chá. Ótimo. A mão do espelho vai crescer. E a outra mão pode ir apoiar nas costas ou na bola, como preferir. E vamos curvar um pouquinho da nossa coluna. Quem estiver confortável pode ir à nossa mão, bem lindas. Força lindas. Agora, vamos usar a tua braça. Já. Subimos a mão da porta. Lá em cima. A mão pode ir atrás ou na bola, como preferir. E deixemos. Fica. Subtentável. Soltamos, então, a nossa posição. O seu gato, muito bom. Lá embaixo da nossa mão. E crescente. Muito bem. A minha nossa coluna. Lá em cima do pé. Fecho no peito. E vamos alongar as braças. Hum. Está muito bom. Muito bom, meninas. Agora, vamos, então, para o nosso formamento. Vamos ajoelhar aqui o nosso colchão. Isto. A bola colocamos ao lado direito. Do lado do nosso bumbum. E vamos sentar em cima na bola. A perna que não acertou na caixa. E os dedos, apoiados no chão. A perna que está ao meio das duas mãos. O peito sempre saindo. Não cabelo aqui. A perna que está ao meio das duas mãos. A perna que está ao meio das duas mãos. Vamos unir-os dois vezes. E sentar no colchão. Afastando as nossas pernas. E vamos levar a nossa bola lá à frente. Pode ser? E desce. Desce. Muito bom. Mantenha sempre as pernas estendidas. Muito bom. E voltamos lentamente, unindo as pernas. E deslizando a bola ao lado. E sentar na ponta do nosso bumbum. Se preferir, pode pôr a bola em baixo. Segundo o pé. Abra bem. Listo. Colocamos. E afastamos o mal ao meio da nossa perna. Bom. Crescemos a perna. E a bola vai lá ao lado. E enrolamos com a mão. Se preferir, pode descer. Sem descomendos. Puxo. 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 E o outro lado. Passamos a bola lá por cima. Cresce. E dá para o outro lado. E agora vamos lá para frente. Mais uma vez. Desce. Desce. E agora tendo a não dar o máximo a fortuna de vocês. Vem que tiver muita flexibilidade. Dá uma boa vida. Dá uma boa força. A gente tem que tocar agora com a vida maternidade. E agora. Muito bom. E volta lentamente. Agora. Um, dois pés. Enrola em baixo. E agora. Fica. Um, dois, três e mais. Muito bom. Voltamos. E agora vamos subir. Crescemos. E subimos. Inspiramos. Dá para a mão direita. Cresce. A bola vai ser a mão direita. E agora. Descemos. E a mão esquerda nesse lado. Solta. Respira. Respira. E uma vez. E puxamos a nossa perna esquerda lá em baixo. Muito bom. Cresce a bola. Ele é de esquerda. Você está na bola. Segundo os pés. E a mão até lá em baixo. E vamos ao nosso topo aqui. Dois. 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 E vamos para o outro lado. E outra perna. Solta. E a bola vai na frente novamente. Vamos bem para o nosso topo aqui. Agora o nosso primeiro quinto. Seguimos lá. E vamos aos tempos. E vamos aos tempos. E vamos aos tempos. I want to know. I want to know. I want to know this. I want to know. Muito obrigada meninas. Pela vossa participação. Nosso body vibe doce.